Tanta saudade Volta Eu tô na rede Eu tô na rede Eu tô na rede Gente, deixa eu só agradecer rapidinho Não pule não esse stories Você lembra de uma criança que eu tenho colocado Aqui, eu geralmente não faço, eu não fico publicando Porque já é muita gente aí que precisa sorrir Você sabe que eu Não gosto de colocar pessoas doentes Já coloquei muito Mas de um tempo pra cá eu tenho parado Bastante justamente porque eu já faço Tantas ações e aqui eu quero fazer Vocês sorrirem, mas eu não podia deixar de agradecer Porque eu repostei Lá da criança e eles Mandaram aqui pra mim Depois que esse reposto Aconteceu, as doações subiram Muito, graças a Deus, graças a vocês Ela tá passando Pra agradecer vocês, inclusive Vou deixar o print aqui só pra vocês saberem o quanto vocês Contribuíram na vida dessa menina Oi, Carlinhos Vim aqui agradecer o apoio que você está dando A minha campanha Depois que você postou Vários dos seus fãs contribuíram E mandaram mensagens de carinho Peço para vocês continuarem segurando a minha mão Para eu conseguir fazer o meu tratamento E conseguir a minha cura Obrigada Esse é o tipo de coisa que é importante você saber Tá vendo? Eu já ajudo, faço minha parte Mas quando você faz Quando você Enche meu coração Porque eu digo Vai ir Isso é meu povo Isso é meu povo Tá? Então quem puder continuar ajudando a Yasmin Continuem Certo? Que Deus manda muito mais Viu? Então parabéns pra vocês Tô orgulhoso Vem cá Dá um beijinho Vou dormir agora Eu tô Eu tô de ressaca Gente Foi isso Eu não bebo Eu não sou de bebê Só que aí eu descobri um vinho lá na casa deles Bom Bebi até quatro e meia da manhã Olha Liga aí E aí depois vim Varado lá pra cá Ainda fui jogar um beat tênis Vocês acreditam? Ainda fui morto Só de invenção Mal joguei Aí voltei pra casa Vou descansar Amanhã tá zeradinho pra vocês Então um beijinho Boa noite Amo você Viu?